O Internacional deu mais um vexame na sua temporada 2024, agora uma eliminação na fase de playoffs da Copa Sul-Americana. E essa eliminação é assinada principalmente pelo corpo diretivo do Internacional e pelo grupo de jogadores do Colorado, que inclusive foram muito cobrados pelo torcedor, mais de 30 mil estiveram hoje à noite aqui no Estádio Beira Rio, tentando empurrar a equipe para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O meio Alan Patrick, além de correr risco de ter uma lesão grave, disse que o clima dentro do vestiário era de velório. Rafael Borré também deu explicações. René disse que sim, deve deixar o clube no final da temporada. E Roger tenta, de alguma forma, remobilizar o grupo de jogadores. Nesse vídeo, eu te trago todos os detalhes e bastidores de dentro do vestiário do Inter sobre mais um vexame na temporada 2024. É o Lucas agora, pô. Tá vendo? Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse conteúdo aqui, direto da Zona Missa do Estádio Beira Rio, a gente vai trazer todos os detalhes e bastidores, depois de mais uma eliminação do Internacional na temporada 2024. As explicações e também tudo que aconteceu aqui nos bastidores do clube. E antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. Estamos chegando aos 70 mil inscritos. Então deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho para ser notificado de todos os conteúdos. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com é a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código Dias no primeiro depósito para tu ganhar uma free bet de 20% e sair brincando lá na plataforma da KTO. Tá certo, gente? Bom, o Inter acabou empatando aqui com o Rosário Central. Saiu perdendo. A gente viu já pelo primeiro tempo que era muito difícil que o Inter conseguisse uma virada. Mas o Inter faz o improvável, que é fazer um gol no início do segundo tempo. Mas ainda assim, não teve forças e não teve nada. O Inter não mereceu em momento algum vencer o jogo contra o Rosário Central aqui no Beiraíl. E com justiça foi eliminado e acabou protagonizando mais um vexame na temporada 2024. Um Inter eliminado na semifinal do Gauchão. Um Inter eliminado nos playoffs, nem nas oitavas, nem no mata-mata da sul-americana. O Internacional chegou. E ainda eliminado também na terceira fase. Nem nas oitavas da Copa do Brasil, o Internacional chegou. Bom, depois da partida, o técnico Roger Machado falou sobre a dor dessa eliminação dentro do estádio Beiraíl. Que é complicado para um comandante chegar num momento turbulento desses. E que a atmosfera do estádio, algo que é muito falado das decisões aqui no Beiraíl. Que a atmosfera do estádio não favorece o Inter. Segundo o Roger, ela favoreceu. E ajudou a empurrar o Inter para um empate. E quem sabe, seguir tentando até o final do jogo uma virada contra esse Rosário Central. Mas ele disse que o gol no início do jogo, ali nos primeiros 15, 16 minutos, fez com que a equipe sentisse emocionalmente. Que ele tentou colocar quem estava melhor fisicamente. Dos melhores, quem estava bem fisicamente entrou em campo. Mas que isso acabou não sendo suficiente. O Roger disse que fizeram o que estava ao alcance dos jogadores e da comissão técnica. Dentro do momento que estava sendo vivido para tentar passar de fase. O técnico Roger Machado falou sobre esse momento também. Que o que rompe ambiente ruim são vitórias. E ele foi questionado sobre, por exemplo, o Inter não ter um psicólogo. E se vê claramente na fisionomia, na afeição dos jogadores, que falta um trabalho psicológico. Eles sentem a pressão. E isso foi questionado ao Roger Machado. E também ao meio Allan Patrick, que ao lado do Roger, concedeu a entrevista coletiva aqui no estádio Beiraíl. E ele disse que o que rompe ambiente ruim são vitórias. Que ele é um cara da ciência. Ele acredita que nas questões do futebol envolvem fatores multifatoriais. E que a psicologia e outras áreas da ciência fazem diferença. E que hoje o Inter conseguiu usar a energia favorável e a energia boa, positiva, de apoio do torcedor dentro do estádio. E levar como motivação para dentro de campo. E ele disse que ele busca trabalhar essas questões mentais também no dia a dia com os atletas. Em determinado momento da coletiva, o Alexandre Ernst, repórter do Vozes do Gigante, fez um ótimo questionamento. Ele citou uma coletiva do rival, do Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, em que ele falou que faltava para o grupo de jogadores dele, em determinado momento do Grêmio, vergonha na cara. E isso foi citado pelo Alexandre Ernst na entrevista coletiva do Roger Machado. E ele perguntou isso para o Alan Patrick e para o técnico do Internacional. E o Roger Machado fez questão de responder primeiro, falando que todos os atletas do Inter têm interesse e vontade de fazer acontecer. E que todos têm vontade de fazer o Internacional vencer. E que não há nenhum tipo de desinteresse do grupo de jogadores do Internacional. E aí o Alan Patrick quis ir além, como se fosse algo muito mais criado pela imprensa ou por parte da torcida. Ele disse que, nesse momento, se fala muita coisa, mas que ele tem que falar do Inter e do trabalho dele. E que a cobrança interna, sim, existe. Muitas vezes a imprensa imagina e tenta achar coisas que, na verdade, são inexistentes. E que, quando não se ganha, tentam deixar o ambiente mais turbulento. Mas o Alan Patrick fez questão de deixar claro que existe cobrança e pressão interna dentro do Internacional. Inclusive, ele falou sobre esse tema da psicologia também. E ele disse que sabe que existe dentro de alguns clubes. E que atletas até procuram individualmente por essa área para ter um tipo de acompanhamento psicológico. E que ele acha que os jogadores que estão aqui têm nível e bagagem muito grandes para conseguir lidar com esse momento. E que, por onde passaram, foram campeões. Basicamente dizendo, cara, é bom ter psicólogo? Para alguns pode ser. Só que aqui tem um monte de gente dentro do vestiário que é casca grossa. E tem condições de passar por esse momento. Pelo menos foi o que disse o Alan Patrick. E aí tem uma fala muito forte do Alan Patrick. Porque ele diz que o grupo tem que ser resiliente. Ele usa muito a palavra resiliência e recomeço. E aí ele é questionado sobre, mais uma vez, estar falando de recomeço. Depois de sucessivas eliminações. Só o Alan Patrick está desde 2022. Então foi Melgar, Caxias, Na Libertadores para o Fluminense, Copa do Brasil para a América. As eliminações às três desse ano. E o Alan Patrick ainda assim bateu na tecla do recomeço e da resiliência. Só que ele traz um relato de que o clima dentro do vestiário do Inter está um velório. Porque os jogadores estão abatidos. Estão sentindo justamente esse momento muito ruim da equipe. São nove jogos já sem vitórias desse time. Bom, depois do jogo, também na zona mista, o René talvez tenha trazido a principal fala aqui no estádio Beiraíl. Ele falou que o time do Inter entrou ansioso, ansioso pelo resultado, tentando trazer a torcida para perto. Que antes da enchente a equipe estava jogando bem, fazendo um bom futebol. E que depois as coisas desandaram. E que hoje a equipe estava ansiosa. E isso foi perceptível dentro de campo e que os jogadores sentiram esse ambiente. E ele também. O René sai no segundo tempo para a entrada do Bernabéi. Que para mim foi o melhor do Inter em campo jogando só o segundo tempo. E o René faz o meia-culpa sobre o seu momento e o da equipe. E ele é questionado sobre a sua permanência. Porque o René tem contrato até dezembro e ele já pode assinar um pré-contrato. E ele já tinha falado depois do empate contra o Fluminense por 1x1 no Maracanã no Brasileirão. Sobre a possibilidade de deixar o clube. E hoje só faltou ele cravar. Mas ele deixou claro que sim, tem tudo para deixar o Inter. Olha o que ele disse. Meu futuro no clube, mais para frente vamos ver o que vai acontecer. A tendência é que ao fim do meu contrato eu tome outro caminho. Acho que é melhor. Não só para mim, mas também para a equipe. Já que eu estou trazendo algumas vaias para a torcida. Ficar de fora pode ser que traga um ambiente melhor. E ajude a equipe a conquistar campeonatos. Uma fala fortíssima do René. Deixando claro que sim, ele pode estar de saída do Internacional. Quem também falou aqui foi o Rafael Borré. Ele falou sobre os problemas do Inter que ele enxerga. Principalmente que a equipe vem tendo 10, 15 minutos por jogo de domínio. Não consegue converter isso em gols. E aí acontecem situações durante o jogo que tiram a equipe do eixo. Que tem um novo treinador chegando. E que vai ser um novo recomeço agora. E vai ter que trabalhar principalmente para tentar confirmar uma classificação para a próxima Libertadores da América. Agora o Inter só tem campeonato brasileiro. Alain Patrick, uma informação. Tem suspeita de ruptura parcial no ligamento colateral do joelho esquerdo. Ele saiu hoje carregado aqui do Estádio Berahil. Vai fazer um exame, uma ressonância magnética para saber a gravidade. Se vai precisar de cirurgia ou não. Mas a tendência é que seja uma lesão mais grave do Alain Patrick. Também na saída aqui eu acompanhei no edifício Garage. A garagem ao lado do Estádio Berahil. A saída do grupo de jogadores. Que foi sob muito protesto dos torcedores que estavam ali. Um efetivo de mais de 40, 50 seguranças. Tropa de choque foi chamada aqui no Portão 1. No edifício Garage teve até confronto da tropa de choque de seguranças com torcedores do Internacional. Que fizeram fortes cobranças para o grupo de jogadores. Principalmente para o René, para o Robert Renan, para o próprio Rafael Borré. Que depois até parece parar na porta do carro e encarar um desses torcedores. Ou falar algo para um desses torcedores. Foi um clima bem tenso vivido aqui no Estádio Berahil. Teve invasão de torcedor depois do apito final. E aí alguns torcedores no Portão 7 ali no lado direito das cabines de imprensa. No setor sul do Estádio Berahil. Acabaram arrombando uma das portas que dava acesso ao campo. Quase entraram em confronto também com a tropa de choque. Enfim, é um clima tenso. É mais uma eliminação. E cara, o ano do Inter acabou. Agora é tentar brigar por uma vaga na próxima Copa Libertadores da América. O que você acha sobre esse momento colorado? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês. E não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar as notificações que eu volto para falar mais do Inter. Tá certo? Beijo, um abraço e até a próxima.